Atenção, atenção, está começando mais um episódio do podcast Irlanda Talk Show com Edu Scandaroli, a voz do além e convidados mais do que especiais. O podcast traz informações sobre morar fora, abordadas de uma maneira leve e descontraída, porque afinal é assim que a gente é. Irlanda Talk Show, quarta temporada. Já chega apertando o joinha e se inscreva no canal para ficar por dentro de como é a vida dos brasileiros morando aqui na Europa. Um podcast brasileiro de confiança feito com muito carinho para você. Salve, salve galera, começando aqui mais um episódio do podcast Irlanda Talk Show. Eu sou Edu Scandaroli, sou o host desse podcast. Hoje ali como voz do além a gente tem a Ferzinha, mais conhecida como o trenzinho do podcast. Tchau, tchau. Oi gente. Estou aqui diretamente da casa da Celtic Gardens, né, agradecer a Thalia aí por ter aberto as portas da casa dela para a gente construir esse cenário maravilhoso aqui. Queria apresentar o convidado de hoje, né, antes de apresentar na verdade, vou falar para vocês se é a primeira vez que vocês estão aqui no podcast. Sejam muito bem-vindos, a gente tem uma meta de até o final do ano a gente bater 10k. Será que a gente consegue? Dá essa moral para a gente se inscrevendo aí. Deixa o like neste vídeo aqui também, por favor. Ativa o sininho, né, para receber as notificações de tudo que a gente posta por aqui. E o mais importante é compartilhar esse vídeo, né, esse episódio com todo mundo que você conhece. Porque, rapaz, o homem tem história, viu? Convidado de hoje aqui passou por muita coisa. Então a gente vai abordar um pouquinho de tudo assim que ele viveu e está vivendo aqui na Irlandinha. Fechou? Combinado? E durante o episódio comenta bastante, porque é importante, né, deixa aí. Depois a gente vai ler tudo, né, quando a gente tiver com um tempinho assim, o convidado vai ler lá. Vocês podem expor se vocês quiserem, né, contar algum podre, né, que vai ficar lá gravadinho. Então sempre que ele quiser passar uma vergonha, ele vai voltar nesse vídeo e vai assistir novamente. Tô aqui com o MM, ó, Marcelo Marques, tá gay, mano? Salve. E aí, como é que você tá? Tudo bom, graças a Deus. Pô, obrigado, viu, por ter vindo até aqui e tem muita coisa pra gente falar hoje, hein? Bora. Obrigada, Marcelo, depois de seis meses insistindo pra você ter aceito. É, a gente tentou já uma vez, né? Tinha tentado uma vez e acabou não dando certo, mas dessa vez deu. E, cara, você tem muita história real assim pra gente abordar assim. Antes de entrar um pouco nisso aqui, queria que você me falasse de onde que você é, o que você fazia no Brasil, como que era um pouquinho a sua vida lá. Tá. É, eu sou de BH. Legal. E no Brasil eu trabalhava, sempre trabalhei na área da indústria. Tá, legal. Mas na área de mineração e tal. E aí eu fiz engenharia e formei. Aham. Engenharia de automação. Porém eu não consegui emprego na minha área por não ter inglês. Ah, já era um empecilho. É. E aí, tipo, eu já tava ficando frustrado por ter formado, porque eu demorei quase oito anos pra formar. Tá. Por que, Kiko? Porque eu falava pro pessoal, eu fazia engenharia contínua, porque eu não formava nunca. Eu comecei na engenharia mecânica e aí numa das empresas que eu tava, tiveram um programa lá de melhorar, né, dentro da empresa. E me sugeriram fazer automação pra eu conseguir um cargo melhor. E aí eu troquei, larguei a engenharia mecânica, fui pra automação e acabou que nesse meio tempo eu fui desligado. Pronto. Então eu mudei de engenharia pra seguir a empresa. E aí acabou não rolando. É, mas aí eu já tava lá, eu acabei ficando, né. Entendi. Só que algumas das empresas que eu trabalhei, eu trabalhava viajando muito. Então, durante esses oito anos eu tive que trancar a faculdade umas duas, três vezes. E aí foi postergando, que era pra acabar em cinco, eu acabei em quase oito. Entendi. Por que que, tipo assim, no Brasil, por que que tem que ter o inglês, assim, pra engenharia? Qual que é a pegada, assim, que é tão necessária? Porque, principalmente na área de indústria, toda literatura técnica é em inglês. Ah. Então, se você vai assumir um cargo de engenharia, você tem que ter pelo menos o básico do inglês pra você conversar com o cliente, comprar peça, esse tipo de coisa, pra você negociar com o cliente, fazer manutenção. Você trabalha muito com outros países, assim, também? Na época que eu tava no Brasil, eu precisava de comprar muita coisa, os Estados Unidos, China. Entendi. E aí a linguagem universal é inglês. Então, se você não tem o inglês, você já para ali. Entendi. Então, eu fazia muita entrevista por Skype e parava ali naquela etapa. Quando chegava no inglês, eu já desqualificava. Entendi. Entendi. Mas a Irlanda, quando você veio pra cá, não foi por conta do inglês inicialmente, né? Não. Então, eu tava numa fase, além dessa frustração por não conseguir emprego na minha área, né? Que, tipo, eu demorei muito pra formar e não consegui emprego. Eu tava com uma depressão muito pesada. Muito pesada. E a minha depressão, ela não me deixava dormir. Porque ela me atacava de uma forma que eu tinha angústia 24 horas por dia. Caraca, cara. E aí eu tratei. Na real, eu tive que tratar com um psiquiatra, porque eu passei por três psicólogas e elas falaram que não conseguiam me tratar. Passava de medicamento. É, porque elas falavam... Porque eu não conseguia conversar com a psicóloga. Eu passei por psicóloga, por duas. A terceira me mandou pra terapia em grupo. Foi a pior coisa que ela fez. É mesmo? Se eu não me abria pra uma psicóloga sozinha, como é que eu ia me abrir numa terapia em grupo? Entendi. Mas o grupo, você ouvia as histórias das pessoas ali, não te ajudava de alguma forma? Eu nem fui. Ah, você nem foi. Ah. Porque eu já tava mal de ter que ir no psicólogo. Você já não queria? Você tinha vergonha? Era isso? Não, eu não conseguia expor meus problemas, nem pra psicóloga, nem pra ela. E aí a última que me mandou pra terapia em grupo, eu falei, não vou. E aí voltei na anterior e ela falou, não, seu caso é de psiquiatra. Aí me mandou pra psiquiatra e aí ela começou a me tratar com remédio, que era o remédio pra eu dormir mesmo, pra eu conseguir desligar. Caraca. Aí eu tomava um remédio que ele tinha uma ação de 24 horas. só que eram dois, que era um que chamava retarde e um outro que era o normal. Aí o que eu tomava de dia, ele me deixava ok pra eu ficar durante o dia e o da noite era pra me apagar. Você não ficava meio sonolento assim, não? Parecia que você tava em nárnia, não é um... Ficava porque justamente o efeito dele chama retarde. Ele faz ação no seu corpo durante 12 horas. Então eu tomava ele cedo e ficava 12 horas fazendo efeito. Então ele me... É porque ele... A ação dele era de tirar a minha angústia. Caraca, cara. Então eu ficava essas 12 horas bem down, bem pra baixo mesmo. Eu... Teve uma época da minha vida assim que eu tive pânico, né? E a única... A única maneira, né? De eu realmente trabalhar isso também foi psiquiatra. E aí eu fiz... Só que foi engraçado porque eu comecei fazendo a terapia em grupo. E eu me entreguei assim, sabe? Na época eu nem hesitei nem nada assim. Eu já consegui... Eu conseguia abrir, né? Porque eu era o pânico. Era um estresse muito alto assim por conta do trabalho. Então eu sabia mais ou menos o que me causava... Os gatilhos que me causavam aquilo. E aí eu fui pro grupo. Não falei nada na primeira sessão, né? Acho que é um pouco normal. Só que ouvir as histórias das pessoas me ajudou, cara. E talvez eu acho que muita gente que passa por isso... Não ter essa visão, não saber dessa informação... Que às vezes você ouvir o problema do outro... Pode te servir ali de comparação e falar... Pera aí, cara. Será mesmo? Deixa eu ver. Eu tô sentindo uma angústia. Deixa eu ver se eu tô sentindo uma dor e tal... Mas... Olha só. Tô conhecendo a história de alguém também que é pesado. Então... Aí você... Foi isso a associação que eu fiz. Eu comecei devagarzinho entendendo, sabe? Como que eu ia... Talvez tentar sair daquela situação. Tinha alguma coisa assim que... Você sabia da onde que veio isso, cara? O que causou? Ou não era claro isso pra você? Teve o gatilho, né? Sempre começa com o gatilho. E o meu foi... Eu já tava ostracizado. Por conta de religião. Aham. E eu tava num relacionamento. E aí o relacionamento acabou. Entendi. E aí naquele momento eu não tinha minha família. E não tinha a minha ex na época. Então eu fiquei sozinho. Tá. Só que o gatilho de terminar o relacionamento... Aí ele me... Foi uma pancada forte. Porque... Enquanto eu ainda tava namorando, eu ainda tinha algum recurso. Alguém próximo. Tinha um apoio. Aí quando cortou aquilo, acabou. Aí que eu... E eu morava sozinho. Então... Eu fiquei assim, zerado de contato. E a amizade que eu tinha era a amizade de trabalho, essas coisas. Que era pra rolê. Mas não era o que eu precisava no momento ali. Não era de rolê. Aham. E aí que eu fiquei pra baixo mesmo. E aí que veio o clique de poder sair fora daquilo. Falei, não. Vou fugir disso porque eu vou morrer. Porque eu tava com a tendência errada mesmo. Caraca. Que é o... Você sabe. Aham. Aí foi aí que eu decidi. Eu dei um Google. Foi um simples Google mesmo. Tava na empresa. Passou na tua cabeça? Ou você ouviu alguém comentando? Não. Na verdade, um ex-colega de trabalho já tinha vindo pra cá. Tá. Mas eu ainda não sabia. Não imaginava o que era Irlanda. Então eu tava lá no meu horário de almoço e... Dei um Google. Tipo, o Google mais idiota. País mais barato pra ir embora. E aí apareceu. Apareceu Malta, apareceu Estados Unidos, apareceu Irlanda. E aí comecei a ir no YouTube. Aham. Desses canais mais antigos que tinha aqui. Há seis anos atrás, né? Sim. Pra pesquisar como que era. E aí eu descobri que o mais fácil era vir pra cá. E aí no dia seguinte... Já entrei em contato com a agência de intercâmbio. E já fechei. Tipo, na mesma semana. Já pesquisei e na mesma semana fechei e comprei. Mas tinha um detalhe aí, né? É, o detalhe é que eu não tinha dinheiro. Fechei, te liguei na gente. Você falou, é isso, eu quero fazer. Na real eu tinha o dinheiro pra pagar a escola. Tá. Então eu paguei só a escola. Ah, pelo menos a escola você tinha, tá. Só que eu precisava de pagar a escola, pagar minha passagem e comprovar 3 mil euros. Ah. E esse eu não tinha. Eu tinha um carro e teria o acerto com a empresa. Aham. Aí quando eu resolvi, não, é isso mesmo que eu vou fazer? Beleza. Já fui, conversei com o meu chefe e pedi pra ele me mandar embora. Ele falou, posso te mandar embora, mas eu preciso que você compre o seu aviso. E tipo, o meu aviso ia acabar dois dias antes de eu vir. Do meu embarque. E eu já tava com a data certa da escola. Aí eu falei, não, beleza. Cumpri o aviso. E fiz. E coloquei meu carro numa agência pra vender. Esqueci como é que chama quando você coloca. Quando você deixa o carro na agência lá pra eles venderem pra você. E tipo, na época vendia carro fácil. Mas por azar não vendia. Aí peguei meu acerto. E ainda assim faltava coisa de 14 mil reais. Aí o meu amigão. Ele tava vindo pra cá também. Ah, ele tava vindo. Só que assim, eu liguei pra ele. Ele trabalhava comigo numa outra empresa antes dessa última. E eu falei, cara, eu tô indo pra Irlanda. E ele era um outro que tava assim, perdido na vida e tal. Nem sabia que a Irlanda era na Europa. Tão perdido que ele tava. Ele tava vindo. Mas na hora que eu falei, eu tô indo, vamos? Ele falou, vamos. Tá, boa. E ele tinha levado essa empresa na justiça. Então ele tava com a grana sobrando. Aí eu fui e falei, só que eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, eu te empresto. E quando você puder, você me paga. Show, vamos embora. Massa. Aí ele me emprestou. Comprovei os 3 mil euros. Viemos, chegamos aqui. Aí eu cheguei aqui na Irlanda. Naquela nevasca lá de... Em 2018, isso, né? Ah. Aí cheguei. E beleza. Com uns 15 dias aqui, o meu amigo pegou e me cobrou. Falou, cara, eu preciso do dinheiro. Apertou ali no... É. Vem pra cá. As coisas do dinheiro aqui, o gasto. E tipo... Pô, sacanagem, mano. Você não tem pressa pra me pagar. Mas aí com 15 dias, eu tinha que arrumar 14 mil reais. Caraca. Aí... Nisso, eu tinha acabado de começar a trabalhar. Eu trabalhava na UCD. Mas só que não era o suficiente. Porque lá eu fazia 20 horas. Aí eu falei, não, vou correr atrás. Aí comecei e peguei mais dois empregos. Aí eu trabalhava... Eu fiquei por uns seis meses. Trabalhando em três empregos. Fazia 80 horas por semana. Cara, que? É. 80 horas, velho. Eu dormia três, quatro horas no máximo por dia. Seis meses? Seis meses. Mas pagar ele, eu consegui pagar com coisa de 45 dias, dois meses. Paguei os 14 mil reais. Como que você conseguiu, cara? Ficar seis meses nessa rotina louca aí? Cara, a real é que eu meio que viciei nessa rotina. Entendi. Porque... Tava entrando dinheiro, né? Tipo, se eu conseguir pagar o cara 14 mil reais em menos de dois meses, falei, pô, tá dando bom. E aí fiquei nessa, seis meses. Tanto que na época eu lembro, em seis meses eu juntei, coisa de seis mil euros. Conseguiu ter de lucro aí seis contas. É, mas aí também eu tava morto. É, óbvio. Aí eu falei, quer saber? Vou embora. Pro Brasil eu vou tirar férias. Comprei passagem. Tipo, o curso era oito meses, né? Com férias. Com oito meses eu fui pro Brasil, mas antes pro Brasil eu fiz uma trip de dez países. Fui pra dez países de uma vez. É, tava com a grana, né? Esse, só voltando um pouquinho, assim, quando você tava pra sair do Brasil, né? Que você tava, pô, baita depressão, não sei o que e tal. E tava chegando a época de você vir, assim, tinha tido uma melhora ali? E como que tava, assim, a sua parte psicológica? Eu esqueci de falar. Eu fiz esse tratamento por um ano, né? Tá. Com o medicamento, com a psiquiatra. Só que aí foi bem nessa época que eu falei, eu não posso ficar mais refém de remédio. Porque eu fiquei um ano tomando remédio, né? Sim. E eu dormia porque eu tinha um remédio pra eu dormir. E aí quando eu decidi vir, eu tava com medo de como que ia ser quando eu chegasse aqui. Aí eu voltei na psiquiatra e falei, ó, tô indo embora do país, mas eu tô com medo. Aí eu pedi pra ela me dar o remédio. Ela foi e me deu receita pra seis meses do remédio. Então eu vim pra cá com o remédio pros próximos seis meses. Você pegou no Brasil, tudo lá e trouxe. Mas vim decidido a me livrar dele. Porque eu tava fugindo de lá por isso. Isso é bom, isso é bom, essa decisão, porque você já... Enfim, quem toma medicamento forte assim, a gente sabe, cara. É impossível você ficar 100% ali. É um negócio muito louco. E aí quando a gente muda a chavinha, fala, cara, eu preciso parar, eu acho que é um estímulo bom, né, que a gente sente. O que você vai falar? Alguma coisa, Ferzinha? Não, será que essa correria sua foi o que te ajudou? Ou talvez foi uma escápula? Escápula ou escape? Escapula é o bagulho das costas aqui, Fernanda. Escape, gente. Eita, acorda aí, mulher. Escape, porque você falou que você viciou. Eu pensei nisso também na hora que ele falou, por isso que eu voltei um pouquinho pra falar, né, porque, cara, tem um negócio que é muito real, né, uma frase, né, como que é, cabeça vazia, oficina do diabo. Eu acho que é muito real, né, quando você tá mais ocioso assim, tudo passa na tua cabeça. Agora, quando você, tipo, tá pensando em outras coisas ou nem tem tempo de pensar, te ajudou isso? Ajudou, porque desde o dia que eu pisei aqui, eu não tinha mais tempo. Porque a vida, quando você chega aqui, principalmente, ela é muito corrida. Mas ainda você tinha que pagar o teu amigo que prestou a grana. Mas o que eu fiz foi, desde o dia que eu entrei na Irlanda, eu nunca mais tomei remédio. Eu larguei, eu pisei aqui, eu trouxe o remédio porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa, mas nunca mais eu tomei. Entendi. Então, eu vim e nessa rotina louca, chegou um ponto que eu já tinha esquecido do remédio. Tanto que eu fui achar esse remédio, coisa de um ano depois, eu fui achar esse remédio lá na minha mala vencido. Porque eu não precisei de tomar. Então, tipo, a minha fuga do Brasil pra cá por causa da depressão, hoje eu posso falar que foi a melhor coisa que eu fiz. Pô, que bom, cara. Do dia que eu pisei aqui, eu não precisei mais. Pô, isso é fantástico. Você tá aqui há quanto tempo já? Foi 2018, né? Ajuda na matemática aí. Seis anos. Seis anos. Obrigado. Não é meu forte, velho. Pelo amor de Deus. E é bom ouvir isso, assim, porque, mano, tipo, seis anos sem depender de medicamento, né? É uma conquista, né? É uma superação muito grande, muito forte. Claro que a depressão é uma doença e é um estado. Claro que ela voltou algumas vezes, que é o que depois eu conto. Aham. Mas é controlado. Sim. No meu caso, por exemplo, eu sei os gatilhos que afetam ela. É perda, entendeu? Se eu tenho uma perda, ela vem, ela desencadinha. Se eu tô só, ela vem. Então eu tento evitar que ela volte. Então eu não posso ficar sozinho. Se eu tenho uma perda muito grande, eu tenho que procurar ajuda logo, porque eu sei que vai estourar. Ela vai voltar. É como se você reconhecesse os sinais, né? É importante a gente saber nossos... Não é limite, né? Mas o que gera gatilho na gente. Eu tenho uma história até parecida, assim. Não vim pra cá por causa de perda, não. Mas, tipo, uma fase da minha vida aqui, morando aqui, assim, cara, um término também. Tipo, que voltei a tomar medicamento depois de anos sem, tipo... Graças a Deus eu não tomo mais hoje, assim, tô bem. O podcast mesmo me ajudou bastante. Mas é difícil, cara. Eu te entendo, real, assim, de verdade. Aí depois de um tempo, assim, você ficou aqui e tal. Você trabalhava na UCD, né? Tu falou. E aí teve um lance ali da bike também. Rolou contigo, né? Só vou falar. Segura aí, eu só vou passar um recado aqui. Só agradecer os patrocinadores aqui. E falar, gente, é muita história hoje que vai rolar aqui. É muita história mesmo, assim, ó. Então a gente vai vir nesse assunto, vai pra outra, depois vai voltar. É muita coisa mesmo. Só agradecer de novo o nosso convidado que tá aqui. Agradecer a vocês que estão assistindo, né? Pedir pra vocês comentarem bastante aí. Deixar o like também. Enviar esse episódio pra todo mundo. E mandar um abraço aí, né? Primeiro pra Atali, que abriu as portas da casa dela pra gente montar esse estúdio maravilhoso, né? Atali da Celtic Gardens, né? Que trabalha com acomodação. A Gioia Advogado, cidadania italiana e portuguesa agora. Bia do Simplastax, né? Que ela trabalha com a parte de contabilidade aqui na Irlanda, que tá salvando muita gente aí. Né? Depois de umas treta que deu aqui. Mais ainda, né? A mulher já era boa. Agora ela tá pegando toda a galera aí pra ela. Né? Ainda bem, porque ela trabalha direitinho. É... Padoca. A famosa tapioca, né? Se você não conhece a... Padoca aqui em Dublin, pô. Então você não tá morando aqui direito. Tio Lads Burger Hot Dogs, tem milkshake, tem o x-studão lá, que é maravilhoso também. Passa lá. Mandar um abraço pro Fê da FT Transfer, que é um transfer aqui na Irlandinha, legalizado. Então não vai ter problema também com absolutamente nada. Você pode confiar no Fê. O outro Fê da Ink Invasion, né? E a Sinara da Vida Learn Intercâmbio. Se você quer fazer um intercâmbio. Eles trabalham com mais de quatro destinos aí. E se você tá na Irlanda e quer fazer uma graduação ou uma pós-graduação, pode falar com eles também. Acho que é isso. É isso, né? É, Fê? Acertei? Tá direitinho. É... Então voltando lá. Essa parte da UCD, assim, que... Mano, posso falar que é... É surreal, né? É falta de sorte. É a hora errada num local errado. Que treta foi essa aí, velho? Então, a UCD, como eu falei, foi o meu primeiro emprego, né? Aham. E aí, era longe da minha casa. Eu morava em Finglas. E tinha que ir pra UCD. O outro lado. O outro lado oposto. É. E eu precisava de uma bicicleta. E aí, procurando daqui e dali, o meu professor da escola de inglês, ele falou, não, tem uma bicicleta, eu te vendo. Falei, show. E aí, negociamos por WhatsApp e tal. Ele combinou comigo de levar a bicicleta pra escola, pra eu ver e pagar ele. Beleza, ele levou a bicicleta muito top. E aí, comprei a bicicleta e ia trabalhar todo dia com essa bicicleta pra UCD. Aí, um dia, eu fui trabalhar. Prendi a bicicleta no estacionamento. Fiz meu shift. Na hora de ir embora, a bike não tava lá. Falei, poxa, roubaram minha bike. Fui no meu supervisor e falei, cara, roubaram minha bicicleta lá no estacionamento. Ele falou, não, tranquilo, calma que eu vou ligar na segurança pra gente ver o que aconteceu, porque lá tem o CCTV, né? Aí, beleza. O meu supervisor ligou. Aí, o setor de segurança atendeu e falou, ah, da bicicleta prata? Falei, pode falar com ele pra vir aqui. Aí, eu cheguei na segurança. Falei, ah, eu sou da bicicleta prata, que foi roubada e tal. Aí, na hora que eu cheguei, tava a Garda lá, cara. Tipo, peraí. Tipo assim, sua bicicleta foi roubada, aí você chegou na segurança pra falar que a sua... Pra recuperar a minha bike. Pra recuperar a tua bike e a Garda já estava lá. Já estava lá. E eu não tinha inglês, detalhe, tá? E não foi você que chamou a Garda? Não. Tá. Tinha, tipo, dois meses de Irlanda pra falar nada de inglês. Mas, Big Mac só e... Pelo menos você não passava fome, né? Aí, beleza. Falei, não, é da bicicleta prateada e pá. Aí, a Garda veio e me perguntou alguma coisa que eu não sei, porque eu não entendi. Ah. E eu só falando, my bike, my bike. E a Garda falou, não, essa bike não é sua e você tá preso. Caraca, velho. E me grampearam. É mesmo? Botaram a algema? Algema, não. Mas me colocaram na parte de trás lá do... Do... É, do chiqueirinho lá da viatura. E me levaram pra delegacia de Donnybrook lá, que é do lado da UCD. Eita. E isso eu em choque, sem entender nada. Aí levaram pra delegacia e eles vieram pra me interrogar. E eu não conseguia falar inglês. Peguei o Google Tradutor e fui tentando explicar o que tinha acontecido. Aí, por sorte, eu tinha a negociação com o professor no WhatsApp. Aí escrevi no tradutor que eu tinha, eles permitiram eu mostrar e eu entreguei pra eles. Porque o professor é o que te vendeu a bike, é isso? É o que te vendeu a bike, roubado. Porque o que aconteceu foi... Por muito azar, o dono da bicicleta... Qual a chance disso acontecer? O dono da bicicleta reconheceu a bicicleta dele lá na UCD, estacionada. E ele tinha queixa de roubo dela e ele tinha o número do chassi da bike, na nota fiscal. E o seu professor já comprou a bike roubada? É, meu professor era... Não, não. Não, pera, mano, pera. O teu professor que tinha furtado a bike. Se ele furtou, não sei. Ou ele receptou, mas ele sabia que era roubado. Mas ele era naná? Tipo um naná. Porque ele vivia nas ganguezinhas de naná ali perto. Caraca, mano. Por essa nem eu esperava. Que história. Caraca. Ah, e aí? Aí a Garda viu. Viu a conversa. Ah, mano, desculpa. Eu tô rindo que qual que é a chance, velho? Pelo amor de Deus, mano. Nossa, esse povo é muito enrolado. Aí a conversa me salvou. Porque a Garda pegou e ligou pro meu professor. E aí a conversa ficou entre eles. Tá. Porque aí provou pra eles que eu não tinha nada a ver. Que eu só comprei porque ele me ofereceu a bike e me vendeu. Como que eu ia desconfiar do professor da escola? Entendeu? Pra comprar uma bicicleta. Eu ia desconfiar que ela era roubada nunca? Não, é óbvio, né? E outra, tipo, quando a gente chega aqui, a gente precisa da bike, a gente vai comprar o quê? Usada. Você não vai numa loja. Mano, a garantia que você tem que uma bike não é roubada, furtada, sei lá, é quando você compra numa loja. Ou quando alguém te vende, te dá nota e bate o número do... Do chassi dela. É, do registro ali dela. Puta que pariu, e aí? Não, aí me soltaram. É, graças a Deus. Você ficou quanto tempo assim na cadeia lá? Foi cadeia? Não, é na delegacia, aquela... É Guard Station, né? Tá. Me levaram pra Guard Station pra... É uma salinha ali, né? É, uma salinha da Garda lá. Então quanto tempo você ficou lá na Garda? Fiquei umas duas, três horas. Tá. Ai, que bom que já liberou. Mas o susto fica, né, mano? É, porque eu não entendia nada que tava acontecendo, né? E o que, tipo assim, passou na tua cabeça nessa hora aí? Eu tava preso, eu tava preso mesmo. Foi tipo um meme, esteja preso. E eu... Falei que deu. Caralho. Aí foi aperto. Justamente pela barreira de não entender o que tava acontecendo. Mas como que você desenrolou ali, então, no inglês, velho? Foi Google Translator mesmo, porque eu não tinha como... Porque ninguém ia me convencer de que eu tinha feito uma coisa errada. Porque eu comprei a bike pro meu professor. Não tinha como, assim, eu imaginar que era uma bike roubada. Nossa, Marcelo, que viagem, velho. Que loucura, né? Nossa, cara, eu tô aqui. Que história louca, mano. Isso daí foi em 2018 ainda que aconteceu. É, dois mesinhos aqui. E aí, 2019... O que é esse aqui que você falou pra mim? Que o time é um... É futebol? Mudando um pouco de assunto. Isso. Aí, em 2019, eu criei o Dublin Zerso, o time do Dublin Zerso, que disputa o Brasileirão aqui da Irlanda. Que é o time do Cruzeiro aqui da Irlanda. Alguém tem que torcer pra um time ruim, né? Aí vem o Marcelo. Cabuloso, cabuloso. Aí eu criei esse time pra disputar os campeonatos aqui, né? Que a gente organiza os campeonatos brasileiros. É tipo o campeonato de vários times... É, das torcidas do Brasil. Ah, é. Eu sei, ó. Já ouvi falar do Corinthians, tem o Palmeiras, que é o melhor. Tem... Coitado, tem o Flamengo, o Mengão. Deixa eu terminar, deixa eu terminar. Vamos lá de novo. Tem... Tem o Flamengo, tem o Palmeiras, que é o melhor, tem o Corinthians, tem o Cruzeiro. Qual mais? Tem Santos, Vasco, Fluminense, Botafogo. Caraca, tem o Atlético Mineiro também, tem aqui, não tem? O Atlético tem, mas está inativo no momento. Entendi. Eles não estão jogando. Caraca, tem bastante, velho. Que legal, não sabia disso, não. Tinha até o Operário do Mato Grosso. É mesmo? Pô, não sabia. Aí a galera que reúne e forma o time, depois vocês fazem o campeonato. Está tendo campeonato no momento. É? É o Brasileirão. Quem que está na frente aí? Está o Corinthians e o Fluminense, se não me engano. Estão liderando. Pô, que maneiro, velho. Mas aí, nessa época, eu criei esse time. E foi no mês de 2019. Aham. E aí fomos jogando em janeiro, fevereiro, já de 2020. Tinha acabado de começar o Covid. Sim. E aí ia ter um campeonato. Que era Sul Minas. É, que foram os dois times que eu esqueci. E tem o Grêmio e o Inter também. Ah. Aí a gente fez um torneio Sul Minas. Que era Grêmio e o Inter, Cruzeiro e Atlético. Fizemos esse torneio. E a gente foi campeão do torneio. E nisso tinha começado o assunto Covid aqui. Tanto que estava começando um pouquinho de restrição. Mas era só boato ainda as coisas. E aí fomos campeões no sábado. E no domingo fomos todo mundo para a DICE comemorar. E eu estava numa gripe. Aham. Mas para mim era só uma gripe normal. Porque naquela época é muito frio, né? Fevereiro ali. Ah. Fomos para a DICE. Bebemos junto. Abraçamos todo mundo. Beleza. E aí na quarta-feira o pessoal do time foi lá para casa. Porque como a gente ganhou. A gente ganhou comida, né? Do patrocinador na época. Patrocinaram e deram pizza para a gente. Aí fomos para casa. E nisso eu estava bem gripado ainda. Comer mais pizza. O pessoal do time foi também tranquilo. E eu fui meio que piorando. Mas para mim ainda era uma gripe. Quando foi no sábado. A gente foi fazer um amistoso contra o Palmeiras, inclusive. No sábado à tarde. E eu ia trabalhar logo em seguida. Aí no meio do amistoso eu comecei a passar mal. De sentir falta de ar mesmo. Mas ainda não desconfiava. Você não desconfiava? É porque a coisa... A Irlanda... Acho que o primeiro caso mesmo assim de Covid aqui... Eu não sei se foi final de fevereiro ou comecinho de março, né? Foi por ali. Foi por ali. Eu acho que foi até final de fevereiro, cara. Porque o lockdown foi dia 16, dia 15 de março, 16 de março. Foi dia 15 de março o lockdown e começou a estourar. Foi março então, né? Foi março isso. É, estourar sim, né? Que eles começaram a reconhecer que tinha o Covid. Não, o lockdown começou dia 17 de março. Não, não, mas eu falo assim, que eles assumiram o primeiro caso de Covid foi em março. Porque isso aqui já estava rolando muito tempo. Foi na primeira semana de março. Foi isso. É porque acho que começou em janeiro. Eu lembro que eu estava no Brasil e os meninos falaram assim, você vai voltar para a Irlanda com essa coisa que está acontecendo na Europa? Eu falei, o que está acontecendo na Europa? Não, é. Em janeiro eu já fiquei malzão, velho. Porque a coisa estava feia na Itália e na França. Exatamente. É. Eu sei porque eu trabalhava no hotel, eu era recepcionista no hotel nessa época. E a gente recebia muito hóspede lá, a gente tinha medo por causa disso. Mas aí comecei a passar mal jogando bola. E aí saí do jogo e falei, não, vou trabalhar assim mesmo. Peguei e fui direto trabalhar. Como recepcionista no hotel. E aí eu comecei a tossir muito. Aquela tosse de cachorro, sabe? Tosse alta mesmo. E eu na recepção. E aí os hóspedes começaram a reclamar da minha tosse. Porque os hóspedes, a maioria como era de lá, Itália, França, eles já sabiam o que eram os sintomas, o que estava acontecendo. E aí eu liguei para o meu chefe e falei, os hóspedes estão reclamando, eu estou passando mal, estou gripado, eu vou embora. Porque acho que estava todo mundo com medo, né? Porque incomodava os hóspedes, né? Ele estava sem reclamação direto. Entendi. Aí antes de eu ir embora, eu peguei e liguei para o HSE, o HSI. Aham, que é o órgão, né? Porque quem não sabe, é o órgão da saúde aqui na Irlanda. Aí eu liguei para eles, eles perguntaram o que eu estava sentindo, eu falei. Eles falaram, vai para casa, se isola e espera que a gente vai lá. Falei, beleza. E nisso, nesse pouco período de horas, já piorei muito. Já estava ficando mal mesmo. Já estava fechando aqui, a tosta foi pior, espirrando, bem ruim. Fui para casa, cheguei em casa umas 10 da noite e fiquei guardando. Eles chegaram lá em casa 4 da manhã. E aí naquela época, como era tudo desconhecido, os caras chegaram com aquelas roupas... Nossa, caraca. ...macacão Tyvek, que fechava tudo. Me mandaram colocar uma cadeira na cozinha, ficar sentado nela, deixar a porta aberta. E ficar lá na cadeira sentado. E dar para eles o código da porta lá de casa, porque eu não podia ir lá perto deles. Então eu tive que dar a senha da porta para eles entrarem e irem até mim. Aí eles vieram, fizeram lá o teste, né? Eles falaram para eu aguardar. Isso era no sábado para domingo. E aí eu esperei o domingo o dia inteiro, nada. E eu piorando. Isso já isoladinho ali. Isolado em casa. E morando sozinho e sem nada em casa. Já não podia sair. Aí veio a segunda o dia inteiro e nada de resultado. E eu piorando. Já estava bem mal já. E já não estava tendo mais comida. E eu precisava ir no mercado. Aí eu falei, quer saber? Eu vou no mercado. Não podia, né? Mas eu falei, eu vou no mercado porque eu não tinha mais... Mas está sozinho, cara? Não tem o que fazer. Aí eu meti uma máscara, o texco era do lado da minha casa. Fui no texco, voltei. Quando eu voltei, entrei dentro de casa. Aí bateram na porta. Quando eu abro era a garda. Eu falei, ah, estou preso de novo. Não, mentira. Sacanagem. Aí era a garda. E o cara só pegou e me entregou o envelope. E foi embora. Aí quando eu abri o envelope, era o envelope do HSE. Informando que eles perderam o meu contato. Que não estava conseguindo me entregar o meu resultado do teste. E que era para eu ligar para o número urgente. Aí você já, nessa hora aí, você já imaginou, né, mano? Que estava com Covid. Aí liguei para o número. Era o número da médica do HSE. Ela fez chamada de vídeo comigo. E fez tipo uma consulta de vídeo. Ela mandou, falou, enche o pulmão e segura. Quando ela viu que eu não conseguia. Ela falou, estou mandando a ambulância, e agora? E aí foi a conta. Dela desligar. E eu ligar para o meu irmão. Porque eu não contei para a minha mãe. Aí eu liguei para o meu irmão. Falei, ó, estou com Covid, estou mal. E a ambulância vem me buscar agora. Caraca, você ficou mal. Malzão, mano. Aí, coisa de minutos. Porque eu fiquei no St. James. E era do lado da minha casa. Que eu morava ali na James Street. Aí foi coisa de 20 minutos. A ambulância chegou. E eu entrei para a ambulância. Eles começaram a me tratar. E eu acordei três dias depois. Na UTI, entubado. Eles te induziram ali, já? Porque o meu pulmão já estava falhando. E eu nem sabia. Eita, porra. E você acordou? Peraí, depois de três dias você acordou, você estava entubado. Entubado, não sei. Você lembra acordando com o bagulho assim dentro de você? Sim. E como que foi isso, mano? Deve ser desesperador, né? Cara, foi loucura. Porque... Primeiro eu acordei. E eu... Só lembro do barulho da sala. Porque era uma sala isolada. Era tipo uma UTI isolada. Porque estava começando o negócio do Covid. E tinha um alto-falante dentro da sala. Só que ele ficava, parece que sempre, com o microfone aberto. Então eu acordei ouvindo tudo que as enfermeiras falavam pelo corredor. Sabe aquele barulho de carrinho passando e a enfermeira conversando para lá e para cá. Então, tipo, eu não sabia nem onde eu estava. Aí quando eu voltei para mim, eu só percebi que estava com alguma coisa na boca. E aí que eles vieram para tirar. Aí tirou o tubo, que é a pior coisa. Porque fica dor muito tempo, né? Machuca bastante aqui. E... E aí começaram o tratamento mesmo. Só que na época eles não sabiam bem como tratar. Porque eles testavam as coisas. Era novidade. Você também foi um dos primeiros a ser registrado como paciente com Covid aqui na Irlanda, né? Quando eu peguei, estava entre 200 e 300 casos na Irlanda. Olha isso. Então era bem novo para todo mundo. E aí tinha esse detalhe também. Porque como eles não sabiam tratar, eles tinham que te manter isolado. Então eu fiquei uns 13 dias lá na UTI. Fiquei 13 dias no hospital. E aí quando eu saí, eu fiquei uns 13 dias. E nesse período que eu fiquei internado, começou o lockdown nível 5. Aham. E aí eles me pegaram de ambulância, me levaram na porta de casa. Me acompanharam até a porta, literalmente a porta de casa. Para eles terem certeza que eu estou entrando em casa. E me deixaram lá. E aí estava em lockdown nível 5. Ou seja, não podia sair de casa mais que um quilômetro. E eu morava sozinho. Aí o que aconteceu? Aí a depressão voltou. Putz, cara. Que merda. Porque eu ia falar assim, para muita gente, né? O lockdown, de alguma forma assim, passou a ter mais contato com família, parceiros e não sei o quê. E já foi difícil, né? Você tinha alguém ali, já era difícil, mas você achava uma forma ou outra, assim, de passar o tempo. Porque eu acho que a maioria das vezes é mesmo sobre passar o tempo. Às vezes, pô, faz toda a diferença. Você assiste um filme sozinho com alguém do lado ali, um pouquinho. E vocês conversando sobre o que está acontecendo, sabe? Tipo, viver o medo junto, assim, sabe? Acaba, né, facilitando, entre aspas, assim, essa parte. Agora sozinho, mano, num outro país, num lockdown, que você não pode fazer nada. É barra, hein? Sim. Aí comecei a surtar de novo. Porque voltou tudo. Porque era o medo que eu tinha no Brasil, que era do afastamento, de ficar sozinho e tal. Aham. Ele voltou de um jeito que eu não tinha como fugir, porque eu não podia sair. Ninguém podia me visitar. Putz, caramba, velho. Por mais que os mais próximos quisessem, não dava, não tinha jeito. Tanto que na época eu lembro do meu vizinho. Meu vizinho era um áries de casado com uma brasileira. E foi muito foda o que eles fizeram. Eles, por uns 15 dias, todos os dias, eles levavam um prato de comida pra mim e colocavam na minha porta. Só que o medo do Covid era tão grande que eu nunca via a cara deles. Porque eles iam lá, colocavam o prato, batiam na porta e saíam correndo. Pô, que bonitinhos, mano. Me mandavam mensagem assim, ó. O que você quer comer hoje? Caraca, legal, velho. Pô, maneiro, maneiro. Nos 15 dias eles fizeram isso. Porque nos 15 dias eu não podia sair. Cara, isso é massa, assim. Você ainda teve esse suporte, por mais que estava acontecendo uma coisa dentro da sua cabeça. Desculpa. Você ainda teve esse apoio deles. Eu lembro que quando eu tive, né. Que até então, foi em janeiro, então não se julgava Covid. Mas pelos sintomas, tudo que eu passei, minha ex passou. Era um bagulho assim. Eu tenho certeza que foi Covid. Logo em janeiro. Ela ficou muito mal. Ela não conseguia respirar direito. Ia no médico. Ele falava, tá até nessa virose. E aí ele até receitou um remédio, assim. Que era um remédio pra tratar H1N1. E tava muito difícil de achar. Eu consegui achar. E eu tava muito doente, assim. O dia que eu consegui achar o medicamento e tal. Pô. Eu fui andando. Era dois quarteirões de casa. Eu demorei quase uma hora pra conseguir voltar de tão debilitado que eu tava. E aí teve um momento que os dois estavam tão mal, cara. Que eu pedi pra amigos também. Falei, cara. Você pode cozinhar pra mim? E eu pedi pra outro amigo. Você pode ir no mercado pra mim? Que eu não tenho mais. Eu não consigo ir. E tipo. É nessas horas que a gente, pô. Tem que agradecer mesmo, sabe. Por ter pessoas que. Né. Se dispõem ali, né. Pra ajudar. Porque, sabe. Era gente que eu nem conhecia, né, meu. Nem conhecia, mas isso. Então, cara. Então, isso é muito legal, assim. De falar mesmo. E relembrar. Porque, pô. Olha o suporte que você teve. Deles, né. Nessa questão. Aí depois foi engraçado. Porque aí, beleza. Passou meus 15 dias. Que era tipo uma quarentena que você tinha que ter na época. Mesmo depois que você saísse, ainda tinha que ficar 15 dias. Aí eu falei. Não. Vou fazer um agrado pra eles, né. Eles fizeram por mim. Aí fui lá no texto. Comprei. Ele é Ayres. Comprei uma caixa de Guinness pra ele. E um chocolate pra esposa dele, né. Falei. Vou levar pra eles. Aí. Beleza. Olha como é que era o medo do Covid na época. Aí peguei e mandei o WhatsApp pra eles. Falei. Ah, comprei uma lembrancinha pra vocês. Posso te entregar? Aí passou cinco minutos e sumiu a foto do WhatsApp. Eles me bloquearam. É mesmo? Porque eles tinham medo de ter contato comigo. Porque naquela época ali, tipo, já um mês depois, o medo do Covid já tava assim, ó. Tava. Pesado. Então ninguém queria ter nem contato com quem tava com Covid. Com quem teve Covid. E aí foi mais uma coisa que aí eu já tava ficando mal. Aí eu fiquei pior ainda. E aí você começa a pensar umas coisas assim, né. O que que eu fiz, né. É, tipo, eu falei, pô, eu sou renegado agora porque eu peguei esse diabo desse trem. Caraca, mano. É, porque eles não queriam ter contato nem de eu entregar alguma coisa pra eles porque eles podiam achar que como eu peguei naquilo ali e tal, eu podia passar Covid pra eles. É, foi um surto coletivo, né, mano. Um medo, assim, todo mundo... Porra, eu, quando deu, assim, cara, quando tava estourando Covid, ó, minha ex, minha ex, ela zoava assim, né, ela falava assim, é, não zoava, acho que até reclamava. É, pra quê? Tá comprando luva, máscara, não sei o quê. Eu falei, eu vou comprar, tô vendo que o mundo todo já tá doido aí, que tá acabando, não sei o quê. Mano, quando chegou minhas máscaras, a gente ali, ó, era um dos poucos que tinha, porque já não tinha mais vendendo. Aí eu falei assim, tá vendo? Aí que eu quis falar assim, ó, eu não falei, sabe a história do eu não falei? Eu não te avisei, é, foi exatamente isso. Tava tudo, caraca, mexeu, mexeu, é, o papel higiênico, até hoje eu não entendo, porque acabou. Ah, Covid, a primeira coisa que acaba na Irlanda é o papel higiênico, não entendi. Eu também não entendi, não, eu tava no Brasil, o Lucas me mandou assim, tem como trazer papel higiênico? Eu, o quê? Ele acabou no supermercado, é o quê? Como assim, gente? Não dá, é estranho. Mas enfim, e aí depois, você nunca mais teve contato com eles, tipo, depois disso? Depois que a flexibilizou? Não, não, porque é o que aconteceu depois. Como eu tava sem contato com ninguém, eu voltei a ficar mal, aí eu falei, eu quero ir embora daqui. Porque eu não podia ver ninguém, não tinha contato com ninguém, e aí eu ligava pra casa, pra minha mãe, chorava, porque eu não sabia o que fazer, porque eu tava sozinho, não sabia quando ia acabar, e não tinha, não parecia que ia acabar tão cedo o Covid. Aham. Aí eu falei, não, eu vou embora. Eu quero ir embora daqui, falei pra minha mãe, quero ir embora. E aí comprei passagem pra ir embora pro Brasil. Comprei duas vezes, só que naquela época começou a fechar os aeroportos. Então as duas passagens que eu comprei, o voo foi cancelado, e eu não consegui ir embora. E aí eu ficava mais angustiado ainda, tava voltando tudo de novo. Aí, e nisso todo dia eu conversava com minha mãe, falava que iria embora e tal. Aí um dia ela tava assistindo um jornal no Brasil, e viu que tava tendo repatriamento. Que ia ter um voo saindo, porque até hoje minha mãe, que é minha mãe idosa, até hoje ela acha que eu moro em Londres. Ela não entende ainda que eu moro na Irlanda. Aí ela falou, meu filho, vai ter um voo saindo daí pra vir embora e tal. Aí eu fui olhar e era de Londres. Mas aí mesmo assim eu peguei e mandei e-mail pra embaixada daqui. Aham. Aí quando foi à noite, o embaixador me ligou. E falou, eu expliquei pra ele a história e falou, tá, deixa com a gente que a gente tá olhando. Quando foi no dia seguinte, ele me ligou de novo e falou, amanhã tem um voo saindo de Londres pro Brasil. Só que você precisa estar em Londres pra pegar esse voo amanhã. Aí foi a loucura, eu comecei a correr atrás, achei uma passagem pra Londres, juntei todas as minhas coisas, liguei pro Landlord e falei, ó, tô indo embora. Ele sabia, né, que eu tinha pegado Covid, então ele nem se importou em nada, me devolveu o meu depósito. E aí eu juntei tudo e fui embora. Fui embora pro Brasil, nesse voo, fui embora repatriado pro Brasil. Ah, tu pegou esse voo. Aí eu cheguei no Brasil dia 1º de maio. No dia 2 começou o lockdown no Brasil. Pelo menos ali você tava, né? Mas pelo menos eu tava em casa. Só que assim, eu fui embora decidido a não voltar. Mas aí cheguei no Brasil, tava em lockdown. Aí passou um mês, e eu mandando currículo, né, pra tentar recomeçar no Brasil. Passou um mês nada, 45 dias nada, nenhuma entrevista. E só fechando mais as coisas. E eu gastando o dinheiro que eu tinha, né, que eu não tava trabalhando, que eu tinha juntado e que eu tava gastando. Aí eu falei, ah, não dá, que pra mim não dá. A realidade bateu ali, né? Aí eu falei, não dá pra mim. Aí eu falei, vou voltar. Só que eu já tinha acabado os dois anos de escola. Então eu não tinha mais renovação. Aí a única alternativa era, eu falei, eu vou fazer outra faculdade. E aí apliquei e comecei a fazer TI de novo, voltei pra cá. Aí eu voltei, consegui voltar pro mesmo hotel que eu trabalhava. Tava trabalhando lá e fazendo TI, fazendo faculdade. Aí um dia, do nada, eu recebo uma mensagem no LinkedIn. E era uma recrutadora oferecendo uma vaga na minha área com o vice de trabalho. Ô, maneiro, hein? E aí foi aí que eu saí e fui pra minha área. E aí nesse período assim, você já tava um pouco melhor assim da depressão? Sim, quando eu fui pro Brasil, foi recarregar. Ah, às vezes só precisava de um colo ali, né? Eu precisava de alguém. De família. Quando eu voltei pra cá, a restrição pesada já tinha acabado. Sim, e eu acho que vai muito do lance assim, né? Você tava aqui mal pra caramba, né? De tudo que aconteceu. Aí você foi pro Brasil, né? Disposto a não voltar pra cá. E aí ele no Brasil, tava boa a família, mas você viu que a realidade, pô, não tá tendo emprego. Vou voltar pra Orlando. Então acho que você voltou já com a cabeça mais formada que talvez aqui, pro teu futuro, seria melhor, sei lá, né? Por quê? Por causa das oportunidades. É, mas só que eu não voltei pra morar sozinho de novo. Hum... Entendeu? Aí eu voltei pra... Aí você pegou uma casa pra morar com outras pessoas. Aí eu fui morar com um amigo. Pô, legal. Porque aí, por pior que tivesse, tava pandemia, mas pelo menos a gente tava com alguém lá. Maneiro. E aí eu peguei esse trabalho, era bem no interior, 200 quilômetros daqui. E fui pra lá. Só que essa empresa, ela ficou enrolando muito pra aplicar meu visto. Aham. E aí demorou nove meses pra eles aplicarem meu visto. E aí quando tava dando um ano, eu fui pro Brasil de férias. E eu tava lá, um amigo meu, que trabalha lá na Guinness. Ele falou, cara, eu tenho uma vaga na Guinness. Pra ganhar o dobro. Maravilha. Trabalhar quatro dias, folgar seis. Falei, vai. É aquela carga horária um pouquinho mais longa, né? É, você trabalha quatro dias, doze horas cada. Depois folga seis dias direto. Aí eu falei, uai, eu quero. Só que ele precisava do stamp for. Tá. Não tinha stamp for. Porém, eu tinha o stamp for. Oxe, peraí. Você tinha... Não entendi nada agora. É porque quando eu apliquei pra esse visto de trabalho lá que demorou... Da outra empresa. Da outra empresa. Ah. Lá você aplica o visto. Lá tem um xerife na cidade. Esses condados aí é um xerife. Aham. Você não aplica na imigração. Você aplica na garda. Tá. Quando eu fui aplicar, ele fez errado o meu visto. Ao invés de ele me dar stamp 1, ele me deu o stamp for. Tá. Então, o meu GNIB, meu IRP, ele veio como stamp for. Tá. Pra eu entrar na Guinness, eu precisava do stamp for. Ah, mas você não já tinha? Não, eu tinha o stamp 1. Que era o... Não, peraí. Eu não tô entendendo nada, velho. Deixa eu te explicar. Eu tô perdido aqui. Vai, me explica. Ele foi pegar um visto que era de general skills. Ele recebe um G. Então, é diferente do stamp for que a gente tem liberdade de fazer muito mais coisa. Então, mas ele tinha recebido o 4? Ele recebeu o 1. Não, recebeu o 1. A garda carimbou errado. A garda que carimbou errado. Era pra eu ganhar o visto stamp 1. O stamp 1, você fica preso na empresa. Você não pode sair dela. Tá. Por dois anos. Só que ele colocou errado. Ele colocou stamp for. Com stamp for, você é livre. Você pode aplicar pra qualquer emprego. Aham. Então, eu tinha o cartão do stamp for. Mas, na real, tá errado. Entendi. Eles iriam descobrir na hora que eu renovar. Ah, entendi agora. Entendi. Eles te deram errado, mas o correto mesmo era... No sistema deles, eu era stamp 1. Mas eu tinha o cartão físico falando que eu era stamp for. Entendi. E aí, quando eles fossem fazer o trâmite, eles iriam descobrir. Tá. Só que eu ainda teria mais nove meses de visto. E eu fiz a conta. Eu vou ganhar o dobro. Vou botar em Dublin. E vou botar na empresa gigante. Falei, eu vou arriscar, Zá. Entrei com esse visto. Pra lá. E falei, agora eu tenho nove meses pra mostrar serviço. Pra quando chegar a época de renovar, eles vão tomar um susto. Mas, pelo menos, já mostrei esse visto. Se eles não quiserem, eles me mandam embora. E foi assim. Aí, passaram os nove meses. E aí, eu falei pra eles. Ó, eu preciso renovar meu visto. Aí, eles assustaram. Mas, como renovar? Se é stamp for? Falei, é, mas eu preciso aplicar pra essa empresa aqui. Porque, senão, não vai ser aceitável. E eles nunca tinham aplicado visto pra ninguém. Eles nem sabiam como era. Aí, eu me propus a pagar. Falei, não, eu pago o processo e tal. E, se tudo der certo, eu pago e tá tudo bem. Aí, paguei. Foi dois mil, trezentos euros. Porque eu tive que pagar advogado e tal. Paguei e saiu o visto. E aí, funcionou. Como funcionou, a empresa viu como era fácil o processo. Falei, não, vamos te reembolsar. Então, eu fui pra lá. Consegui o visto de trabalho. E eles ainda me pagaram de volta. Ah, legal. Então, mas a empresa cuidou dessa parte aí. E aí, tô lá até hoje. Tô nesse emprego de dois anos e meio que eu tô por lá. Pô, legal, cara. A gente tá quase chegando ao finalzinho. Tem mais dois tópicos que eu queria falar contigo, assim. Porque, às vezes, as pessoas, elas querem saber, né? Às vezes, elas acham que, ah, a vida fora também é tudo perfeito, não sei o quê. Mas teve dois momentos da sua vida, assim, que foi bem mal. Talvez não tenha sido os únicos momentos, mas dois que você me trouxe aqui. Que, primeiro, foi um racismo que você sofreu aqui. Sim. Então, era o casamento de um casal de amigos. Eles se casaram no cartório, né? Iam fazer a festa num pub. Inclusive, era época de pandemia. Eles pegaram e fecharam o pub só pros amigos fazerem a festa de casamento. E eu tava num outro compromisso antes, falei pra eles que eu iria e ia chegar um pouco depois. Aí eu fui pra esse rolê e avisei pra eles que eu tava indo pra lá. Aí eu cheguei na porta, como era um evento fechado, o pub tava fechado, ele não tava aberto ao público, né? Sim. Aí eu liguei pro meu amigo e falei, ó, cheguei. Ele falou, não, só bater na porta que o segurança vai abrir pra você. Aí eu bati e quem abriu foi o dono. Aí o dono abriu, olhou pra mim e só falou, você não vai poder entrar. Aí fechou a porta. Ué. Aí eu falei, tá, né? Vou ligar pro meu amigo de novo, deve estar acontecendo alguma coisa. Aí liguei pro meu amigo de novo e falei, ô, Pedrinho, segurança não deixou eu entrar, não? Você dá uma olhada aí pra mim o que tá acontecendo? Aí ele, beleza. Aí passou o tempo, passou 5, 10 minutos, 15 minutos e nada. Aí ele me ligou de volta, o meu amigo, me ligou de volta e falou, ô, Marcelo, ele falou que você não vai entrar porque ele não quer preto aqui no pub dele. Aí eu falei, caramba. Mano, não, peraí, mano. Peraí, 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 peraí. Não, desculpa, mano. Se sou, não, se sou eu, desculpa, assim, o Edu, se sou eu e o dono do pub chega pra mim e fala um bagulho desse numa festa minha, ou a festa acaba ali, ou eu dou um barraco, alguma coisa. Eu jamais, de verdade, mano, eu jamais ia ligar pra você e falar assim, jamais, tá maluco? Então, mas aí foi exatamente o que ele fez. O meu amigo pegou, na hora que ele ouviu aquilo, ele foi e falou, beleza, é assim, então, acabou a festa. Óbvio. Tirou a galera toda do pub e fomos pra casa dos amigos fazer after. Óbvio. Tá maluco, cara. E você, rolou alguma coisa depois de um processo, algo do tipo? Não, tipo, na hora ali eu fiquei em choque, porque, na real, nem preocupei tanto com o que aconteceu comigo. Porque, tipo, era o casamento dos meus amigos, eu, tipo, acabei com a, entre aspas, eu acabei com a festa do casamento dos caras, né? Então, na hora ali eu preocupei mais com isso, de, tipo, é casamento, a festa dos caras acabou por causa disso. Mas, tipo, não, eu só não frequento, não vou, entendeu? Não entro. Já me chamaram várias vezes pra ir lá e quando me chamam eu falo, não, aí eu não entro, aí eu não vou. Não, cara, assim, de verdade, seus amigos estão de parabéns, real, porque, você até comentou aqui, né, tipo, eles falaram, assim, que não ficaria um pub de racista. E com razão, mano, tipo, pô, nada a ver, tá ligado? E que da hora que eles fizeram isso, real mesmo, real mesmo. Eu super faria isso também, acho que todo mundo tá aqui. Tipo, mano, não entra na minha cabeça, assim, cara. Infelizmente, não é a primeira vez que eu ouço que, tipo, pubs fazem isso, tem outros aí. Depois eu quero até que você me fale o nome em off aqui, tá? Tipo, porque eu também não quero, mano. Eu tive uma experiência uma vez no The Bard lá, posso até falar, que o gerente, ele foi extremamente escroto com a funcionária dele e ele virou pra... porque ela tava tratando a gente muito bem, cara, e ela falou que a gente podia pagar em cartão separado, tal. E aí, quando o cara foi receber, ele falou, não, aqui não pode, não sei o que, tal. A gente falou, mas ela falou, eu falei assim, é, a partir da manhã ela não trabalha mais aqui, ela é nova. E eu falei, como que você faz isso, cara? Na frente, desculpa, mas tem, ó, falar, é difícil. Mas, enfim, que chato que você passou isso aqui. É, sim. É difícil eu falar que eu já acostumei, porque a gente não pode acostumar, né? Mas, é, principalmente jogando futebol, igual eu jogo aqui, na parte, com os ares, né? Porque eu jogava a liga irlandesa aqui. Era direto. É mesmo? Não, até não. Ah, é onde mais tem, é no, jogando contra eles. Porque eles querem desestabilizar, né? Então é de macaco pra baixo. É um louco, mano. Mas, eu não ligo, sinceramente. Eu fico chateado às vezes, mas eu não levo pro coração, não. Porque o coitado é ele. Porque ele achar que ele vai me diminuir por causa da minha cor, ele não vai conseguir. Eu não me importo, assim. É, cara, é assim. Às vezes eu acho, eu torço muito, assim, pra essa galera. Eu não sei como que a Irlanda viria algo do tipo, assim, racismo. Igual a Espanha deu um passo enorme agora, né? A gente sempre sabe que no futebol espanhol a torcida é muito racista. Isso aí não é novidade pra ninguém. E aí o caso do Vini Jr. recentemente. Pela primeira vez, se eu não me engano, condenaram a pessoa. Foi bem pouco, assim. Mas a galera falou, ah, foi uma punição baixa. Mas foi algo já, uma evolução, né? Pro país começar realmente a ter punições severas, né? Porque, cara, e eu acho que a Irlanda deveria, tipo, também ter, tá ligado? Em qualquer lugar, mano. No mundo todo. Tipo, não dá pra aceitar as coisas dessas, sabe? É surreal. É estúpido, mas sinceramente eu tenho a pena. Eu não me importo com eles, não. Caraca, que bad. Só pra gente finalizar, então. Vamos falar rapidinho da outra coisa que passou contigo aqui. Ou, fala... Irmão do céu. Você já passou por uma, né? Caramba, cara. E se a gente for ver, é pouco tempo. Não é muito, assim. Tu sofreu um ataque aqui, certo? Sofri. Os meus amigos chamam da facada, né? Não foi uma facada, mas é porque quando aconteceu... Porque na época saiu nos jornais tudo aqui, né? E eles colocaram como que eu fui stabbed. Aham. Quando foi isso aí? Não lembro. Faz tempo já? Deve fazer então já. Foi em maio, eu acho, do ano passado. Ah, foi no ano passado. Acho que foi em maio. Maio. Maio, junho do ano passado. Quase um ano. Aham. A gente tava jogando essa segunda liga... Segunda divisão da liga irlandesa. A gente tava jogando um jogo de Copa. A gente tava ganhando um jogo, 2x1. Acréscimo do segundo tempo, ou seja, jogo acabando. E começou uma confusão lá no tiro de meta. E eu tava jogando no meio campo. E como eu tinha dado uma corrida no contra-ataque, eu fiquei parado ali no meio campo. Começou empurra, empurra lá. E aí eu vi um pessoal do outro time entrando, correndo em direção ao campo. Eles estavam meio que em minha direção, mas sentindo a confusão lá. Quando eu vi eles correndo, eu olhei pra confusão. No que eu virei o rosto pra lá, aí eu só senti um choque no pescoço. Tipo um soco e um choque. Aham. Aí eu caí pro chão e coloquei a mão. Na hora que eu coloquei a mão, tava esguichando sangue. Eita. E aí a vista já começou a embaçar e... Tela azul. Tu apagou. Sabe aquele apagão de 5 segundos? Tá. Você chegou a cair no chão? Caí, caí. Aí tipo, minha vista embaçou. E eu caí assim, fechei o olho. Quando eu abri, eu tava vendo tudo embaçado e vi um dos amigos meus passando. Porque como o negócio tava tendo uma confusão lá, ninguém viu. O pessoal que tava no meio da confusão não viu que ele tinha me atacado. Aí eu caí e tava tentando gritar, mas não conseguia. Porque ele deu um soco muito forte no meu pescoço. E eu tentando gritar por ajuda e não conseguia. Aí eu só falei, nossa, eu vou morrer aqui. Aí alguém viu e veio me ajudar, veio socorrer. Aí tipo, eu fiquei meio que em choque. Aí eu só lembro... Chegou Garda, chegou Bombeiro e chegou Ambulância. Pra me socorrer. E aí me levaram pra Ambulância, me levaram pro hospital. Demorei um pouco pra voltar pra mim mesmo. E aí a Garda foi atrás, cara. Foi assim... A surpresa foi isso pra mim. Que a Garda foi atrás, pesado. Atrás de saber. E aí identificaram, tinha testemunho, identificaram o cara. Era torcedor? Jogador. Era jogador? Tinha sido expulso no primeiro tempo. Ah, então ele veio do, sei lá, do banco ali e já com alguma coisa na mão. Já na intenção já. E era o que? Vocês sabem o que que... Não. Eu tive que ir no médico pra fazer um laudo, né? Ele falou que era algum objeto de dois a três centímetros, ponte aguda. Porque foi... Não foi largo, mas foi profundo. Aham. Ele foi debaixo aqui, ó. Do queixo. Nossa, ele deu... Foi meio que um gancho assim que ele te deu. E de costa. Você nem viu. Eu tava de costa. Eu não sabia quem era. Caraca, ele foi por trás e tipo... É. Ele deu um gancho no pescoço. Então eu não sabia quem era. Se não fosse esse testemunho, ia ficar por isso mesmo. Mas aí identificaram o cara. Ele foi preso. Ficou uma noite na cadeia. Saiu sob fiança. E eu achei que ia ficar por isso mesmo. Só que o processo continuou. E aí esse... O detetive lá da Garda foi muito solista. Óbvio, foi tentativa de homicídio, caralho. Então, mas por ser imigrante, eu achei que não ia dar em nada. Sim, sim. Então, ainda bem que não pararam ali. Aí ele me ligou várias vezes, sempre perguntando como é que eu tava e tal. E aí teve uma audiência na corte. E eles conseguiram reverter. Porque ele tava como grau dois, que era só agressão. E aí o promotor daqui... Conseguiu mudar pra tentativa de homicídio. Ó, é. E o objeto eles... No laudo não conseguiu identificar. Acho que se fosse vidro também, ia ter vestígio de vidro, né? A gente desconfia que foi uma chave. Um ferro, alguma coisa. Você sabe... Mas, cara... Você sabe que eu já vi a molecadinha no tempo bar? Com umas faquinhas pequenininhas, assim, sabia? Pode ser também. Um mini punhalzinho, né? É, isso aí mesmo. Mini punhalzinho. Eu já vi os moleques, mano. Em época de St. Patrick's, eles andando, assim, com... Tipo um canivetinho, sabe? E aí eu até falei assim... É que eu não achei garda na rua naquele momento. Eu ia falar. Falei, ó. Os caras, ele tá armado, véi. Porque eles são doidos pra arrumar confusão nesses momentos, né? Sim. Aí foi em fevereiro desse ano, foi o julgamento final dele. Aí ele... Foi confirmado a tentativa de homicídio. Mas ele não foi preso. Na verdade, ele ficou dois dias preso antes do julgamento, pra ele não fugir nem nada. Mas ele foi condenado. Mas não ficou preso. Porque, segundo a justiça irlandesa, foi a primeira tentativa de homicídio dele. Puta que pariu, mano. Ah, não. Ah, não, véi. Não é possível. Aí ele tá em probation. Ele tem um ano. Em um ano, ele não pode cometer nenhum crime. Senão ele vai preso. Mano, o sistema... Mano, o sistema... Justiça aqui da Irlanda é uma vergonha. É uma vergonha. Não é possível, velho. Olha, é... E sabe o que é pior? Assim, a gente já entrevistou uma mulher da Garda. A brasileira que trabalha lá. Eles prendem. E a justiça solta. É ridículo o bagulho dele. Como que... Mano, como a primeira tentativa de homicídio, mano. Tipo assim... Ah, não. A primeira. Você tentou matar alguém e tá tudo bem. Você não vai preso. A gente vai ficar de olho em você. Ah, pô. Vai se ferrar, cara. Detalhe. Eu tinha sido preso outras duas vezes. Uma por dirigir alcoolizado e uma por tráfico. Mas nesse crime, como era a primeira vez, ele não pode ser preso. E é irlandês. É irlandês. Humiliante. Humiliante. Eu vou chamar assim, né? Bandido. Diz que quando falam que a Garda não faz nada, até faz. Não é a Garda. A dele é a Garda. Não, não, não. Não é a Garda o problema. Então, deixa eu ver. Quando falam que a Garda não faz nada, até faz. Só que não tem um sistema que ajudam ela. Exato. Eles acabam ficando com medo depois também. Exato. Tanto é que, tipo, saiu uma matéria recente assim, que, tipo, o povo tava deixando de ser Garda e procurando outras profissões. Porque, mano, não tem. Você trabalha numa coisa que, tipo, o sistema não tá te ajudando a exercer o seu trabalho. Pô, tem algo errado aí. Sim. Aí foi isso. Aí eles me pagaram ainda. Me deu 1.500 euros. O governo te pagou? O advogado dele. Ele teve que pagar 1.500 euros. Entendi. Ele me mandou como pedido de desculpa, 1.500 euros. Ah, o governo deve ter pago, na verdade, né? Sei lá. E ficou por isso. Ah, cara, ô. Mano, tem muito perrengue aí. Mas, ó, desejar pra você muita coisa boa, né? Com certeza já aconteceu muita coisa boa na tua vida também. Não foi só perrengue, né? A gente passa por vários momentinhos aqui. Eu quero te agradecer que toca aí. De novo, né? Já colocar a nossa trilha aqui pra se despedir. Agradecer o pessoal de casa, né? Que ficou com a gente até aqui. E continue mandando mensagem que o nosso amigo aqui, ele vai ver. O MM, vou chamar assim agora. O MM vai ver... Mentira. O Marcelo vai ver depois. É o Marcelo Marques. Com S. É igual o meu Rodrigues. Com S. A gente não é chique. Desculpa. É brasileiro nosso, né? Podia ser o espanhol. Mas, enfim, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Pô, muita história massa aqui de perrengue, superação, resiliência, acho que acima de tudo, né? Desejar muito sucesso, cara. Que você exploda cada vez mais aí na sua carreira e que, né, na parte emocional que você, cara, nunca mais tem que passar por algo do tipo. E se acontecer, que você esteja preparado pra passar por cima mais uma vez. Todo sucesso do mundo aí. Fechou, obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Tamo junto. Então, ó, se você não seguiu agora, dá tempo ainda, porque se você não seguir o Irlanda Talk Show não ajudar a gente a bater 10k, a Fernanda, ela puxa o pé dos outros à noite. Eu sou braba. Então tem que tomar cuidado, ó. Deixa o like nesse episódio, comenta aqui, ativa o sininho, manda pra muita gente conhecer a história do nosso amigo aqui e segue a gente nas redes sociais também. Irlanda Talk Show, quarta temporada, estúdio maravilhoso. Obrigado mais uma vez, Tali, pela abertura aqui na Celtic. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio, hein? Fui! Você acabou de acompanhar o podcast Irlanda Talk Show. Um podcast que traz convidados incríveis pra bater um papo descontraído e contar suas experiências de vida e aventuras fora do Brasil. Se você gostou, compartilhe com os amigos para que o canal e nossas redes sociais continuem crescendo. Irlanda Talk Show, quarta temporada. Um podcast brasileiro de confiança, feito com muito carinho pra você. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.